E começa hoje em Sorocaba, a vigésima terceira edição dos Jogos Regionais do Idoso. Delegações de pelo menos 50 cidades devem participar do evento. A sede é Sorocaba. E vamos ao vivo para o ginásio municipal de esportes doutor, o Alberto Moreira, onde está aqui aparecendo o repórter Pedro Salgado. Pedro, a abertura oficial é daqui a pouco, não é? A festa promete agitar o pessoal da melhor idade. Boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a gente. Olha, já está todo mundo agitado aqui, tem muita gente, como a gente pode ver. Os atletas já estão esperando a cerimônia que vai começar daqui a pouquinho. Está todo mundo muito animado e a expectativa está lá no alto. Afinal, são mais de 2 mil atletas, com no mínimo 60 anos cada um, que vão disputar aí 14 modalidades. Entre elas vai ter coreografia, atletismo, natação, enfim, muito esporte. E todo mundo está convidado para vir aqui no ginásio municipal, que hoje tem evento até às 8 horas da noite, Barazal. Coreografia, mais de 35 cidades vão se apresentar aqui no ginásio. E para falar um pouco mais aqui sobre o evento, eu estou com o secretário de esportes aqui do Sorocaba, Cimei. Cimei, muito obrigado por participar. A expectativa está lá no alto. Boa tarde. Maravilhoso, muito feliz. Tudo que nós planejamos está acontecendo. Casa cheia, sorrisos, tudo por uma boa causa. O esporte, né? Esporte, saúde, qualidade de vida. São mais de 50 cidades. Fizemos, estamos fazendo esse evento para como se fosse para os nossos pais. Então, é a receita do sucesso. Afinal, o esporte para o idoso é fundamental para ter uma qualidade de vida? Sim, eu falo que os jogos regionais são do idoso, mas para mim as palavras são os jogos regionais da melhor idade. Essa é a capacidade de compartilhar a sabedoria, a inteligência e nosso aprendizado, que ganhamos com isso essa grande festa. E assim, já começou o evento, como vai? Vai até quando? Como vai ser? Começamos hoje com os desfiles, com o show, com a primeira competição que é a coreografia, e se estende até domingo em outros equipamentos esportivos, em mais de 14 modalidades. E as competições vão ser onde os atletas? No centro esportivo, no recreativo central, no clube do idoso, aqui mesmo no ginásio municipal de esportes. Toda essa tabela, os bolestins, podem ser contados nos sites da Prefeitura de Sorocaba. A expectativa é ganhar, já que Sorocaba ganhou ano passado, quer repetir a dose, como que é? Estamos bem preparados. Mais importante que a vitória, a boa causa é a saúde, é o esporte, é o congraçamento desses atletas. Sim, Simen, muito obrigado por participar. Bom, Barazal, depois então aí de voltar 10 anos, Sorocaba volta a sediar os jogos aqui na cidade. Então é fundamental, todo mundo está convidado para participar, para acompanhar. Esses idosos estão na melhor idade, toda essa energia que faz muito bem. A gente chegou faz um pouquinho de tempo, mas deu para sentir que tem muita disposição. As disputas vão ser acirradas, então você aí que está no feriadão, venha aqui no ginásio que você vai aproveitar, vai curtir muito. Só lembrando, o endereço aqui do ginásio é na Rua Duarte da Costa, número 50, e vai até às 8 horas da noite. Barazal. Legal, obrigado pelas informações, Pedro. Fica por aí, Pedro. Faz o seguinte, vai lá na arquibancada, traz a palavra de algumas pessoas, alguns atletas da melhor idade que vão participar desses jogos, e a gente tem mais informações daqui a pouco aí do ginásio municipal de esportes em Sorocaba. Um abraço, Pedro. E a gente volta a falar sobre a 23ª edição dos Jogos Regionais do Idoso, que está começando agora em Sorocaba, hein? Delegações de pelo menos 50 cidades vão participar desta competição. O repórter Pedro Salgado está lá com a gente ao vivo e tem outras informações. Agora você está na arquibancada, pode conversar à vontade com os atletas da melhor idade, Pedro. Oi, Barazal. Como prometido, viemos aqui até a arquibancada para ouvir quem vai participar desse evento tão bacana, da terceira idade, para fomentar o esporte. Eu estou aqui com a dona Sinei, ela que é aqui de Sorocaba, vai competir na natação. E ela está me contando, Barazal, ela tem uma história muito bacana de superação de um câncer. Há seis meses, Barazal, não parece, mas ela teve um câncer no ovário, e está aqui do meu lado, firme e forte, vai competir. Sinei, Sinei, qual que é a importância do esporte na vida da senhora? Boa tarde. Boa tarde. O esporte é tudo, né? O esporte é saúde, é amizade, é vontade de viver. É muito bom, é gratificante. Mas não é porque a senhora veio competir com quem você conhece que não quer ganhar, que veio para ganhar, não é isso? Não, eu não entro para perder, não é nada, eu só ganho. Se você pudesse dar um recado para aquelas pessoas que não saem de casa, tem muitos idosos que acabam ficando em casa e não praticam esporte, o que a senhora falaria para eles? Venham praticar o esporte, o esporte é saúde, o esporte é vida. Eu espero que todas vocês venham, vocês vão amar, é uma delícia. Muito obrigado, viu? O Barazal, eu estava aqui também falando com a Lucie, ela que é de salto de Pirapora e vai competir, compete há três anos aqui. Lucie, como que é estar aqui em Sorocaba participando com os amigos? Boa tarde. Como é que é? Ah, é muito bom, adoro, não vejo a hora que chega esse dia. Fico muito contente. Como que é lá no dormitório, estar com os amigos, se divertindo, como que é? Nossa, estamos divertindo muito. Tudo nota 10, muito bom. E os jogos, então, para a senhora é fundamental? Nossa, mas a cabeça é ótima. Sai do estresse, tá? Muito obrigado. Bom, Barazal, só lembrando, o Jogo dos Idosos começou hoje e vai até o domingo, dia 5 de maio. E aqui no Ginásio Municipal de Esportes vai até às 8 horas da manhã. Como a gente pode ver, está todo mundo muito animado, a energia aqui é muito boa, estão todos aqui. Ô Pedro. Convidados para vir participar. A gente pode ver que todos os idosos estão muito felizes. Oi. Ô Pedro, eu estou vendo aí, eu sei que está muito barulho aí. De repente você consegue comandar, como um maestro, a empolgação da torcida. Eu vi o pessoal de Serquilho ali. Pode gritar daí mesmo. Aí pessoal, vamos comemorar, vamos falar. Está todo mundo em festa. Faz aí festa para a gente, para a televisão. Faz aí, aí. Vamos lá. Pessoal de Serquilho lá. Passa para Serquilho lá. Lá atrás, tem o pessoal de Serquilho. Serquilho, Serquilho. Mostra Serquilho aí no ar, aí na TV Sorocara e se mete aí. Aê. É o Jogos dos Idosos. A festa aqui está muito boa, viu? É, idosos não. É o pessoal da melhor idade que vai competir até domingo. Obrigado, viu Pedro.